Avaliador premiado, será que esse aplicativo realmente funciona? Será que vale a pena em 2023? Será que você consegue colocar dinheiro no seu bolso? Eu comprei, eu testei durante o período de 30 dias, que é o momento exato que eu estou fazendo esse vídeo. Eu vou revelar para você todas as características, tá? Tem algumas pessoas mentindo, falando algumas inverdades, então eu vou desmistificar. E depois você vê se vale ou não vale a pena para você, tá? Antes de começar esse vídeo, eu já preciso te passar uma alerta muito importante, tá? Porque senão você nem vai chegar a utilizar o avaliador premiado. O que está acontecendo? Muitos golpistas sabem, você deve saber da fama que tem o avaliador premiado. Tem muitas pessoas procurando, muitas pessoas querendo fazer renda extra todo santo dia. Os golpistas clonam a página oficial, nem é tão difícil fazer isso. Se a pessoa tiver um mínimo de conhecimento, ela já consegue plagiar. E elas fazem anúncio daquela página na hora que a pessoa vai comprar. Ela acha que está comprando o original, o aplicativo, perde o dinheiro e relata na internet. O problema não é do avaliador premiado, é falta de informação, tá? Para te ajudar, para facilitar para você, para você não ser mais uma vítima, Eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição desse vídeo, de onde eu comprei o avaliador premiado, também fixado no primeiro comentário. Sendo assim, você vai evitar de tomar dor de cabeça e evitar de perder o seu dinheiro, que muita gente está perdendo todos os dias, tá? Dados esses alertas, essas informações importantes, bora para o vídeo. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porém que você sai com todas as informações, beleza? Bom, o avaliador premiado é um aplicativo, né? Como eu bem disse. E ele não é um site, não é uma plataforma que algumas pessoas ainda tem esse tipo de dúvida, então é bom esclarecer. Onde você vai baixar no seu celular, servindo tanto para iOS quanto para Android, que é um ponto muito importante também, que quando eu comprei 30 dias atrás, eu não tinha essas informações, eu fiquei um pouco com dúvida. Então você tem iPhone, consegue baixar normalmente, beleza? E é um aplicativo onde você também não vai ganhar dinheiro parado, totalmente parado. Você tem que disponibilizar pelo menos uns 15, 20 minutinhos todos os dias, para você ter um resultado legal, que depois eu vou falar para você que me surpreendeu. Eu até gostei do meu resultado com o avaliador premiado, tá? Simplesmente ele é uma ponte entre você e grandes empresas, que vai ter lá dentro para você fazer umas micro tarefas que qualquer pessoa consegue fazer. E eu vou dar um exemplo de um, por exemplo, a Shein, tá? Para você avaliar algumas roupas que elas vão disponibilizar ali para você. Alguma esteira de produtos ali com umas modelos, todas com a roupa ali, tudo certinho. Você simplesmente tem que dizer se você gosta ou se você não gosta. E por que isso é importante para ele? Porque vai para um banco de dados ali, onde eles vão saber fazer o próximo lançamento, se valeu a pena, qual que o consumidor final está optando por comprar. E é por isso que cada vez mais essas empresas são multimilionárias, porque elas se preocupam com o consumidor final. Você entendendo isso já em meio caminho andado, você vai saber que não é tanta enganação como as pessoas dizem. Eu nem sei por que essas pessoas falam essas besteiras. Agora uma coisa que é enganação é se alguém falou para você que dá para você ficar rico. Tá falando de valores. Não dá para você ficar rico, rica, milionário, milionária. Não dá para abandonar o emprego, não dá para se aposentar. Esquece essa ideia. Eu já sabia disso, eu já tinha essa noção. Só que eu até que me surpreendi com o resultado. Porque 30 dias que eu estou utilizando ele faz um mês, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu me surpreendi com o resultado porque eu esperava menos. Quando a gente joga a nossa expectativa lá para baixo, a tendência se der bom, a gente fica mais feliz. Eu consegui faturar R$943,25, que é o valor exato que eu fiz hoje. E para mim está valendo a pena demais, porque eu consegui sacar esse valor direto na minha conta e eu não precisei tirar do meu bolso. Eu trabalho em CLT, trabalho 10 horas por dia. Então, só quem trabalha bastante sabe o ralo danado que é conseguir o dinheiro. E só de ter vindo esse valor, para mim, quase R$1,000, já valeu a pena demais. Lembrando que é a minha opinião, beleza? Então, para mim, vale a pena demais sim. O Avaliador Premiado é um aplicativo novo, um aplicativo que está realmente fazendo muitas pessoas ganharem dinheiro e você tem que ter os pés no chão sabendo que é uma fonte de renda extra, beleza? Só evita a mente de perder o seu dinheiro, porque senão você nem vai chegar a fazer esse passo a passo que eu expliquei para você. O link está aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário e eu espero de verdade ter te ajudado.